Oi, eu sou a Beatriz Saramago, eu sou atriz, eu comecei com uns sete anos mais ou menos no teatro e desde então eu venho estudando e trabalhando também, eu tô em A Divisão, que é série, é filme tô em Divaldo e o Massageiro da Paz, outro longa, meu último projeto foi como filomena em DPA Detetive do Prédio Azul, que é uma série infantil de veneno do clube, que tem muita música, muita dança como dançarina eu dancei com o Justin Bieber quando ele veio com a turnê dele aqui pro Brasil e outra coisa sobre mim é que eu gosto muito assim da área da comunicação, eu amo escrever então eu fiquei um ano mais ou menos na Galera Capricho, então eu fiz matérias, covers, entrevistas pra revista Capricho e atualmente, sim, eu já tô na faculdade e eu tô cursando jornalismo e eu tô amando, é isso